Olá galera, Feliz Isso aqui é o Felipe com o episódio 8 Caerra de Puscriao e bom galera ou se nós não vamos mexer com a nossa obra não, tá? ou se eu quero explorar aqui o mapa faz ressaltar que a interna um pouco de cor que está abrindo, tá? então o que que faz isso aqui nos nossos itens? eu vou ver se eu adiciono mais mods aqui cara, no modpack que eu afia pra vocês que eu adiciono mais eu vou ver se eu adiciono mais com oESS que eu adiciono e não vou ver assim? eu vou ver se eu cortar andar e eu vou ver se eunehmen mas isso vai E o Aleta, comentem aí o que há se eu cair para o outro canal, eu quero saber se vocês... E aí O Zara, a exploração não vai ser por aqui não, tá? Porque vocês sabem quando eu tenho que explorar uma caverna com a merda... Eu vou pensar que o celular fica bem um módulo de animais... E adicione o que eu faço entre certas coisas... E aí 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 uma série nova legalzinha pra vocês mas por enquanto essa caís vai estar encaixada e a peça vai terminar a era em fusquial galera sumiu as coisas com o copycraft aqui estranho e o mod ficar na plástica mod isso aqui eu fui olhar aqui vai chegar o momento de combate vai chegar vai chegar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.